É o vice, Iago, Iago Gomes, te falei, dá um play aí Tá uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora, eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente, não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma f... sensacional Tá uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora, eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente, não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma f... sensacional Tá uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi hoje tu tá Eu sei que tu gosta, essa é a hora, eu sei que tu gosta, essa é a hora Tá uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora, eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente, não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma f... sensacional Tá uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora, eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente, não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma f... sensacional Tá uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora, eu sei que tu gosta, essa é a hora Eu sei que tu gosta, essa é a hora, eu sei que tu won